Vem comigo na adoração E que sem você não vou viver Sou dependente Das suas fortes mãos pra me guiar Está claro que sem ti não vou ficar Sou completamente seu, meu salvador Naquela cruz você se entregou de todo o coração Me tirou das trevas, da ilusão Eu que era perdido encontrei a luz A minha vida que era perdida se transformou Te adorar pra sempre eu sei que vou Pois sou dependente de ti, Senhor Naildo Farias, agora eu não rei Sou dependente de ti Bacana essa música, pessoal O cantor Gilberto Gilberto Santos sempre está aqui Pessoal gospel, todos os cantores gospel estão aqui com a gente Sempre fazendo vídeos aqui com a gente, divulgando E nós estamos saindo aqui também E vamos lá pra cidade de pertinho aqui do lado Quero mandar abraço aqui também para o pessoal do Brega Que está sempre com a gente aqui também A turma toda do Brega aí Roni Souza, nostálgico E também o Luiz do Júnior E também o Dalvan E pessoal, se der 5 mil visualizações em 30 dias Hoje vai ser só 10 minutinhos aqui Mas se der em 30 dias Beirando 5 mil visualizações Nós vamos fazer uma carretona na live, tá? Carreta divulgando 60 minutos Então bora compartilhar Você que é fã do Nail Nail do Farias, tá? Então você manda ver aí no seu grupo aí E nós vamos fazer uma live lá Você vai lá no chat lá Manda uma louca pra sua família Uma louca pro cantor Que geralmente os cantores vão E é isso aí Tamo junto aí Vamos começar o som de novo aí Música linda Nós se encontra lá na frente Vem comigo na adoração Nail do Farias adorando a Jesus Está claro para mim como o sol Que clareio de ao amanhecer Com uma lua que ilumina a escuridão Percebi que sem você não vou viver Sou independente Encontrei a luz A minha vida que era perdida Se transformou Te adorar pra sempre Eu sei que vou Pois sou dependente De ti De ti senhor Sou completamente Sou completamente seu Meu salvador E naquela cruz E naquela cruz Naquela cruz Você se entregou De todo o coração Me tirou Me tirou Me tirou das trevas Da ilusão Eu que era perdido Encontrei a luz A minha cruz A minha vida que era perdida Se transformou Te adorar pra sempre Eu sei que vou Eu sei que vou Eu sei que vou Pois sou dependente De ti senhor De ti senhor De ti senhor De ti senhor Vamos comigo Brasil Nail do Farias adorando ao senhor Quantas vezes já tentaram me impedir Do caminho que eu tenho que seguir Não conseguiram Quantas vezes já tentaram me enganar Com palavras pra tentar me afastar Do seu lado Quantas vezes me ofereceram prazer Em um mundo de sucesso pra viver Foi só engano Vida cheia de amargo e opressão Com um vazio dentro do coração Sem sentido Esse é o meu sucesso Meu sucesso é viver com meu Jesus Por minha vida Foi pregado em uma cruz Esse é o meu sucesso É ter vida e luz É ter vida e luz Com um vazio Quantas vezes já tentaram me enganar Dentro do coração Dentro do coração O meu sucesso É ter vida e luz É ter vida e luz Esse amor Esse amor É o amor santo de Jesus Com ele Com ele eu tenho Eu preciso Eu preciso Eu preciso É melhor morrer É melhor morrer E com Jesus Pra sempre eu quero viver Viver com Jesus Viver com Jesus É minha alegria Com esse amor Com esse amor Com esse amor Eu sou feliz E com Jesus E com Jesus Eu quero viver E com Jesus Preciso dEle Preciso dEle Preciso dEle Pra viver Viver sem Ele Pra mim É bem melhor morrer E com Jesus Pra sempre eu quero viver Oh, glorioso Um forte abraço Do Naílo Farias A todos os adoradores Preciso dEle Preciso dEle Preciso dEle PRA VIVER Preciso dEle Preciso dEle PRA VIVER Viver sem Ele É bem melhor morrer E com Jesus Pra sempre Eu quero viver É isso aí pessoal, hoje é só Nail do Farias, é isso aí, show hein Que voz bacana, que louvores bacana Então tamo junto, vamos aguardar Se der as 5 mil visualizações, já chegamos cristalino aqui Aí nós fazemos uma live com o CD completinho Numa carreta E aí você pode participar lá, é uma hora de live Aí nós arrumamos mais um CD dele aí Pra te colocar, pra todo mundo curtir Valeu, fui Ah, agradecendo aí, Valdez Divulgações E a cantora também, Silvana Brainga Valeu